Olá, internautas do Portal Webterra. Estamos aqui em mais um episódio do quadro Portal do Povo. Esse quadro que tem a intenção de aproximar você aí de casa dos nossos parlamentares aqui de Montes Claros. Comigo aqui, Aldair Fagundes, em nosso estúdio. Muito obrigado, Aldair, por ter aceito esse convite aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui. Para quem não conhece o Aldair Fagundes, quem é? Esclarece para o nosso público aí de casa. Eu sou de família da Zona Rural de Montes Claros, do Distrito de Miralta. Vim para Montes Claros em 1986, da Zona Rural para a cidade, para um interesse em ser padre. Eu vim para o seminário para a Montes Atences em 1986, fiquei por dois anos e meio. Entendi que a minha vocação era uma vocação leiga, cristã, de atuação no mundo social e de trabalho e político, inserido na comunidade, que foi uma oportunidade muito grande que o seminário me deu, de aprender como servir mais e servir bem à comunidade. Foi uma oportunidade e, desde então, engajei na comunidade católica do Bairro Santos Reis e, de lá, despertado pelos movimentos sociais jovens, no ano de 1996, houve um apelo do movimento jovem da Pastoral da Juventude Nacional para que o jovem assumisse o seu papel também na política. Nesse momento, eu despertei, apresentei meu nome, fui eleito. De lá para cá, então, já há bastante tempo, é o quarto mandato, eu fiquei 12 anos fora da política. Voltei e, junto agora, coincidente com o mandato do prefeito Humberto Souto, prestando esse trabalho nesses dois últimos mandatos ao povo de Montes Claros. Qual a análise que você faz dos principais desafios que a população de Montes Claros enfrenta hoje? O que o senhor tem feito para colaborar, para melhorar a qualidade de vida da população de Montes Claros? Eu creio que a gente tem um desafio muito grande em Montes Claros de continuar a melhoria da mobilidade urbana. Primeiro porque nós entendemos que o prefeito Humberto Souto abraçou essa causa, junto com o Guilherme Guimarães, que é um engenheiro bastante renomado e tem muito apreço por essa pauta da mobilidade urbana. E a gente já avançou muito e precisa continuar avançando, porque Montes Claros tem se desenvolvido, atraído grandes empresas e é óbvio que a mobilidade e a própria possibilidade das pessoas terem acesso, adquirir o seu veículo, exige que a mobilidade urbana seja aperfeiçoada. Um outro desafio grande é que está ligado a um projeto também do Executivo, que é as drenagens pluviais. O prefeito provocou a apresentar, segundo os relatos das comunidades, quais os principais pontos de necessidade de drenagens urbanas. E criou, então, o Plano Municipal de Drenagens. Atende a todas as regiões da cidade e nós estamos empenhados também a avançar nisso aí. E localmente, óbvio, como o vereador tem uma tendência a atuar em uma base específica, mas é o vereador da cidade toda e da zona rural, nós temos desafios pontuais, inclusive que temos trabalhado na região do Grande Santos Reis. Isso mesmo. Chegaram algumas perguntas aqui em relação ao Grande Santos Reis, né? Quais as suas metas para ajudar o bairro? Nós estamos numa região que é a região industrial. Então, ontem, por exemplo, foi dada a ordem de serviço para o recapeamento e a drenagem da Avenida das Indústrias, que é o acesso do Distrito Industrial às Indústrias. Nós temos lá outro desafio por estar na área industrial, que é o Anel Rodoviário Norte, que estamos lutando muito. Ele sai ali da fábrica de cimento hoje, CSN, até a estrada da produção com uma probabilidade, com um desafio de desafogar o trânsito. Hoje, as carretas e o trânsito pesado estão na João XXIII, estão na Avenida Minas Gerais, estão no Osmã Barbosa. Esse trânsito deveria trafegar pelo Anel Rodoviário Norte e essa é uma obrigação, inclusive, da concessionária dos pedágios, que ela tem esse compromisso de fazer os anéis. Um deles é o Norte. Então, está ainda na fase de discussão do traçado, que deu problema no primeiro traçado proposto, e aí estamos seguindo. E estamos seguindo com grandes obras, que é a questão dos CEMEIs, novas escolas, obras de mobilidade também, desafogamento de trânsito e drenagens. Vereador, chegou uma pergunta aqui para a gente, que recentemente a antiga lavanderia do bairro Santos Reis foi demolida, com a promessa de, naquele lugar, ser feita uma praça. A pergunta é, o que aconteceu com essa proposta? Será construída ainda essa praça? Sim. O prefeito Humberto Souto acolheu uma baixa assinada, que foi uma grande mobilização feita, inclusive, na Igreja Católica, com os moradores ali do Santos Reis, é óbvio, a baixa estrada foi de todo o bairro, mas quem encampou foi lá, o padre Wagner, o pároco, o que a proposta era fazer naquele local, construir uma nova lavanderia, provisoriamente as lavadeiras estão no espaço da associação, cedido, será construída uma nova lavanderia, o prefeito até me cobrou esse dia, com muita veemência, disse que a obra da praça está atrasada, mas eu expliquei para ele, doutor, que tem a proposta da lavanderia, a lavanderia com um memorial a Santos Reis, a Pedro Mendonça, que é o fundador do bairro. Então, houve um atraso, ele já está pronto, comprado o material para construir a praça, mas eu pedi a ele, que houve uma mobilização da comunidade, principalmente ligada à Igreja Católica, ampliada para todo o bairro, foi que fosse construído o memorial, a praça e o memorial, e uma revitalização da Avenida Pedro Mendonça e tal. Então, como por hoje a da praça ficou pronto, o material já está pronto, a equipe quer começar, mas o memorial ainda tem uma discussão, que é um modelo para marcar ali a entrada do bairro, onde será um, por exemplo, a exemplo da entrada que a gente pega pela saída de Francisco Sá, entrada e saída, aquele monumento aos catopês, um mito marcante, então nós estamos aguardando um projeto do artista plástico, Márcio Leite, que está trabalhando nessa arte para nós, para a gente dar esse presente para a comunidade, o compromisso está feito, está um pouco atrasado, mas será entregue. Nós queremos agradecer a sua participação aqui, tá bom, vereador? Eu fico muito feliz, parabenizo pelo trabalho, é importantíssima essa comunicação aberta, democrática, todos têm tido espaço de participação, nós estamos lá na Câmara, à disposição, assim, excelente trabalho que vocês têm desempenhado, e parabenize-nos e nos colocamos à disposição. E muito obrigado, tá? E você pode participar mandando a sua pergunta, elogio ou sugestão, através das nossas redes sociais, arroba Webterra Underline. Então, até a próxima! Música 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 Música